Ontem saímos de novo Você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Puxindo de boa Quando eu pedi pra Deus alguém Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Renascidez é potência Escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Essa é a cereça do HC Seis contra o zero Quem não aguentar, meu filho Pisto, ó Vá, vá Ontem saímos de novo E ela tava emburrada Com a cara fechada Tinha um casal voado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus Eu pedi esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Tô com a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beija de língua E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Pra mim já deu Tô vendo todo mundo feliz Menos eu Aqui a sofrência é garantida, meu filho Sai com o corte, tá apaixonando seu coração Vai Oi, você pode encontrar alguém melhor, meu filho Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que ele seja homem foda e te dê tudo que você quer Ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui o cara que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é trova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Lá pra torreia de onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é trova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Comerá que ele te leve pra viajar Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco da panameira Te leve pra jantar E deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo seria Bem melhor que um HC Henrique na viola Vai Esse tom mesmo, vai Disseram que era pra tocar o repertório novo E para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Eu tentando esconder que o povo faz muito fui eu E pra levantar teu leg eu costumo mentir Será que tô sendo boba e não te assumi? As verdades correrão pra bem longe de mim Nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente viver para sempre Para de mentir olhando na minha cara Deixar de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda cabis baixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Apesar nos pés, nos pés, nos pés no chão Quando eu te vejo eu sinto O peito, tua intenção Tô defendendo os meus, fazendo acontecer Acredito em Deus, esse é meu jeito Quantas coisas aconteceram em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos esses meses Minha planta viram saber lá no rastro e conta faco Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre É sucesso, meu filho Repertório novo Gustavo na viola Bota o solo, meu filho O solo do sucesso Estou Eu juro que eu pensei que ia durar o resto da minha vida Pra bater no paredão Fala, meu parceiro Marcelo Feliz aniversário Ótimo Bate A ver a foto de vocês Com a legenda de cristão A ver o nome dele Na sua vida do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Oh, que pena Que pena A gente a dura pra sempre O brinco é o brinco Reina C.D.S. é potência A gente a dura pra sempre O brinco é o brinco O negócio desse Escuta aí O barulho É a qualidade dos seus paredões É o HC Sem mil gravações O moral de própria A ver a foto de vocês Bora, Alexandra A ver a foto dele Na sua vida do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser Que pena Que pena que cês terminaram Tô triste Qual negócio desse Escuta aí Que pena que cês terminaram Tô triste Qual negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Naquela Você adora Ela deve tá olhando de lá Tão sem graça Vendo o presente e o passado Começando de um assunto Que ela já sabe qual é Você é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela O que você jurar pra ela Você vai cumprir Ela gosta que reparem No cabelo dela Foi por um triste Fui incapaz de ser O que ela sempre quis Esse é o TVT do HC Quem não aguentar, meu filho? Que história? Romário Cedês Oi, eu não sou de ficar dois dias sem amor Mas por você Por você a gente dá um jeito E é tudo nosso Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem o corpo Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei no seu Nas fases de amor Que eu não Nem nos cobertou Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito Verde o bota O meu calor Sua boca é minha E um gravações O coral de própria Sua boca é minha Domina a minha E o que as duas estão fazendo Tão sozinha Gustavo na viola De um lado De um outro Essa música toda vez que eu canto Eu lembro da minha ex Quem? Quem? Esqueci o nome dela Uma cachaça Uma cachaça Uma cachaça Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for pedir demais Faz mais uma vez Amor comigo Nem que seja como amigo Pra medo Vai Estou 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 Minha filha Cuidado que eu te supero Estou Renan C.D.A.S. É potência Para Doer Vai Doer Vai Doer Doer Eu já Eu já Vou ter De superar Do amor Esse é o Meu parceiro Rafa C.D.Z. Alô Marcelo Artmix Toda a galera De tapetinga Eu tô no celular Falando de um bar Bebi toda essa Poder Licar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo Liguei Pra te dizer Sei que ela não pede Um programa seu Mas não abre a porta A galera é coisa brava na chuva Viu? Vai Lá 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 Não sei Viver Sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio De desejos Boas Diga a ela Louco Tô Só quero Mais um beijão Mais um beijão Mais um beijão Beijão B1 Gravações O Rural De própria É melhor chorar Por amor Do que nunca ter amado Não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidades Mesmo que depois da alegria se transforma em saudades Tome chuva, meu filho Eu já quebrei a cara em nome do amor Mas de mil Eu já quebrei a cara em nome do amor Eu já quebrei a cara em nome do amor Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Só tente lembrar O HC Se você, você, você largar Não vá se culpar Já tô preparado Eu já quebrei a cara em nome do amor Eu já quebrei a cara em nome do amor Eu já quebrei a cara em nome do amor Uma camisa esconde um peito arreado O arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da volta Meu telefone toca Tô chegando E no trajeto vai pagando as mensagens Arrumando a posição do banco Renascidez é potência Vem! 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 Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Filho e não vai ser mais dançado Pra bater no baredão Uh, 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 um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E um frio na barriga Agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo Um caminhão na volta Meu telefone toca Tô chegando e no trajeto vou apagando as bênçãos Arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem E oito, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando Joga baixinho a dez Sentimento, meu filho E o meu drama E um gravações Um moral de própria arte Quando ela me recebe Oi, oito, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia O balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não vai sentir Mente e sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem Do que isso Essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Sempre fica Minha filha Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Mostra as mãos No mesmo volante Reina Cedez É potência Em direção A luz Em direção A luz Pega as tuas coisas E vem morar Em Aracaju Tu tens todo Tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens todo Tudo que eu sonhei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorriso Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Certo Certo Costa Apaixonando Seu coração Aqui é um Atrás da outra Sem tirar de dentro Meu filho Sem enrolação Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho